é mas a gente pode marcar cada um marcar um contrato já vai facilitar para quando tiver terminando um outro já já tá indo a gente pegar cada um veículo a gente consegue fazer mais rápido não é esse espalhado né se espalhar e direto por então vamos marcar 3 a ver aí a princípio né é calma aí ó tem uma vez aqui ó tem um carro aqui ó o esse aqui também dá esse aqui também não é eu vou pegar o carro e essa inteligência aqui será que é muito difícil essa aqui e enquanto vocês estão a a verga inteligência não e agora é esse aí e pegou combustível não Bora Vai começar a contar Bora, bora Vai, um desce, um só Vai, vai, vai Daniel Vai só nesse aí, Daniel, rapidinho Porra, pro outro lado Aqui, aqui, aqui Aqui, Seba Lá em cima, Seba, em cima Lá em cima, Seba Lá em cima, Seba Caralho, mas Cadê o outro AVI, mano? Cadê o AVI que eu marquei? Porra Aí já desvencilhou o bagulho todo Lá em cima E aí eu apliquei Porra, o Play pegou, o Play pegou o carro velho Ah, é de sacanagem Não, esse contrato demora pra caralho, mano Ah, vai ter que... Da bomba também Da bomba também, ó Da bomba também, ó É, vamos pegar a inteligência e... Tem outra inteligência aqui, ó Então, solta que eu vou lá pra outra Solta que eu vou lá pra outra Solta que eu vou lá pra outra Vai embora, vai embora O Seba está indo lá já Vamo pra outra ali, Daniel Vamo pra outra, Daniel Vamo pra outra lá que eu marquei lá, ó É Ó, o Seba já vai coisar lá A gente já pega a outra Quando ele terminar A gente já entra com a outra Dois minutos e vinte e cinco Porra, ainda vai ter mais uma pra fazer ainda É porque a gente está escolhendo O AVI, acho que ainda é mais rápido que esse aqui Esse da inteligência demora muito Tem um da bomba aqui Eu tinha marcado o da bomba Hã? O da bomba? Fica no caminhão Já tô aqui já no contrato já Ah, é um minuto e quarenta, mano Tem que fazer esse aqui e mais outro Vai lá pra torre, Daniel Vai pra torre, Daniel Vai lá pra torre, Daniel Vai lá pra torre, pra essa torre aqui Não vai dar, mano É Peguei Ah, eu tô indo, tô indo Peguei Ai, tu não tá lá não, Daniel? Lá na antena? Caralho Caralho Aí, 45 segundos Tem que fazer esse aí Mais um aí Não vai dar Vai dar tempo Não é, trinta segundos Eu acho que o AVI é mais rápido que Que esse Esse contrato aí É O que é isso? 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 Tá aqui O que é isso? 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 É só atropelar Sebas, já matou? Tô indo Ó outro carro vindo ai, outro carro vindo ai Tá levantando o outro carro, tá levantando o coleguinha dele Tá levantando o coleguinha dele Dá nele, dá nele, dá nele Joga a granada, joga a granada meu Boa Cebote Uhu GG Agora eles pedem ajuda É levanta Beleza vamo Lá vou Caraca Eu vou ter que extrair gente Bora Tem uma extração aqui perto Para a Seabra O Seabra está luteando Olha Eu peguei Olha Pegaram Mais tarde da noite A noite é uma criança Olha tomada na automa daniel O que é isso? Ah, vamos na próxima. Macanagem, pessoal. Olha o Gordão, sem pé, um sentex na bunda do Sebas aqui. Valeu, gente. Vou ter que sair. Valeu. Até mais tarde. Valeu, Sebas. Valeu, Daniel. Valeu.